Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem também, bem vindos a mais um vídeo E estou com a mesma roupa porque eu acabei de gravar um vídeo agora do geladinho de limão Quando esse vídeo for para o ar vocês já vão ter visto aquele Na realidade eu já estou fazendo as sobremesas do dia de natal Para botar na mesa de natal e eu estou aproveitando para gravar para vocês Então eu acabei de gravar o geladinho de limão E agora eu vou gravar um pavê de leite ninho Também vi no canal Debian Receitas E vamos lá que eu vou mostrar os ingredientes que eu vou usar para vocês Vamos lá gente, a gente vai precisar de duas caixinhas de creme de leite Uma de leite condensado, leite suficiente só para molhar os biscoitos Eu comprei dois pacotes de maisena, mas eu vou abrir um Se eu precisar, se faltar eu abro outro Duas xícaras de leite ninho E aqui eu tenho duas barras de chocolate Só que essa barra de chocolate tem 90 gramas Por isso que eu tenho duas É mais ou menos, você vai usar 150, 180 gramas de chocolate Ok? Agora eu estou vendo aqui, eu comprei Minha mãe comprou, eu comprei não Minha mãe comprou chocolate com castanha Tá vendo? Mas eu vou ter que usar esse mesmo, gente Então vambora lá Bom, gente Um creme de leite E as barras de chocolate é para fazer o ganache depois Ok? Vou pegar aqui um biscoito para abrir E vambora começar a receita Gente, vambora começar Vou botar a caixinha de leite condensado Arrapar bem aqui Gente, é como eu já falei Essa receita eu peguei lá do canal da Bia Receitas Ela falou que para essa receita não pode ser creme de leite de lata Porque se for de lata vai ter que tirar o soro, tá? Uma caixinha de creme de leite Eu tive que dar uma parada aqui porque o Ian veio para o meu pé E ó, duas xícaras Tá vendo, gente? Duas xícaras de leite ninho Aí aqui é só misturar Gente, eu achei tão interessante essa receita Por não ir no fogo Porque a minha mãe, ela tem uma receita de pavê De um creme que vai ao fogo Entendeu? E... E a gente já tá tão enjoado daquele creme Sabe? Que eu falei Mãe, vamos fazer esse Eu vou fazer esse aqui que não vai ao fogo E, gente, quem é que não gosta de leite ninho? Pelo amor de Deus Outra coisa que ela falou lá, gente É que... O leite ninho Ele deixa com um gosto melhor Entendeu? Do que outro leite A pessoa que não tiver leite ninho Vai fazer com outro leite Com o leite em pó que tiver em casa Mas se puder comprar o leite ninho é melhor Agora aqui, gente Eu só vou misturar Vou bater, bater Eu só vou misturar Você sabe que o meu espaço é pequeno Minha cozinha é um ovo Quem me segue mais tempo sabe Então agora eu vou começar a molhar os biscoitos Dá pra ver aí? Molhar o biscoito aqui no leite E vou montar aqui na travessinha Eu gosto mais de pavê com biscoito maisena Do que com biscoito de champanhe, gente Nossa, eu não gosto de pavê com biscoito de champanhe Não gosto Não gosto mesmo Bom, eu vou dar uma adiantada aí no vídeo Senão vai ficar muito longo esse vídeo We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year The tidings we bring to you and your kid We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We won't go until we get some 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 So bring some out here We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year The tidings we bring to you and your kid We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year The tidings we bring to you and your kid We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Gente, o Marcos foi no mercado Eu pedi ele pra comprar o chocolate Aí ele comprou esse aqui, ó Então eu vou fazer com esse aqui Não vou fazer com aquele de castanha, não Entendeu? Agora eu vou fazer o ganache Como vocês sabem, eu não tenho micro-ondas Eu faço... Eu derreto o chocolate em banho-maria, né? A moda antiga Então eu vou derreter o chocolate Vou colocar o creme de leite, misturar e vou voltar Pra mostrar pra vocês finalizando o pavê, ok? Eu tive a ver com esse aqui Eu sou o 5000 de why Eu cursei esse aqui Eu sou o filho Eu sei su home Eu sei super o cachorro Eu sei que isso Você não tem Um vai Afonso Eu sei. Eu sei que ele Eu sei que ele Eu sei Eu sei que ele Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legendinho Enquanto ele tava lá na geladeira, ó, fiz as minhas unhas, botei minha unha postiça E agora vamos cortar aqui um pedacinho pra provar, pra ver como é que tá, né, gente? Vambora lá Ó, gente, eu vou cortar aqui um pedacinho Nossa, ela já tá bem durinha Bem durinha mesmo Ó Ó Aí, gente Que delícia Não existe pra ver melhor do que de biscoito de maisena E com esse creme de leite ninho Gente, não tem pra ninguém Muito bom Muito bom Gente, eu não sei ainda se esse vídeo vai entrar na quarta-feira Né? Ou se ele vai entrar Na sexta Ele provavelmente vai entrar depois do Natal Gente, uma delícia Façam Porque é muito bom mesmo esse pavê É... Gente, o vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou, dá um like Pra ajudar na divulgação do canal E no crescimento dele E é isso, gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau